Salve, salve rapaziada, Tavares 160 na área, começando mais um vídeo aqui pra vocês E mano, hoje eu vou fazer um vídeo aí que todo mundo tava pedindo pra mim É mais um vídeo sobre entregas, e é, se ainda vale a pena fazer aplicativos de entregas Como iFood, Uber, Rappi e vários outros aplicativos de entrega, mano Eu vou falar o que tá acontecendo agora na situação atual Eu faço algumas entregas, e mano, vou passar tudo certinho pra vocês Antes de tudo também eu queria mostrar pra vocês aqui, separei no celular e no aplicativo do iFood, mano O meu melhor momento aí que eu tive no iFood, que foi o final de semana que eu mais ganhei Em dois dias eu ganhei um valor alto aí, que não é todo mundo que tira esse valor por dia trabalhando, mano Então eu vou mostrar aqui pra vocês, depois a gente vai dar um rolê de moto aí Eu vou falando pra vocês como que tá a situação dos aplicativos hoje Se ainda vale a pena ou não vale a pena, mano Continuar fazendo os aplicativos aí, ir pra rua, sei lá, largar seu emprego Porque o pessoal tem muita dúvida sobre isso E é lá no meu Instagram, arroba Tavares 160 Que o pessoal me enche com essas perguntas, firmeza? Então se você quiser mandar uma dica de vídeo Me segue lá no Instagram, manda uma mensagem assim como todo mundo mandou E eu tô fazendo esse vídeo, beleza? Arroba Tavares 160 Deixa o like nesse vídeo E se ainda não é inscrito, se inscreve, clica no botão aqui abaixo, beleza? E ativa o sininho Então se liga só no meu melhor momento do iFood Sua moto pode ter seguro Seguro até 80% mais barato que o completo Contrate agora mesmo Link do melhor corretor na descrição do vídeo Aqui tá minha moto que eu uso pra fazer entregas E eu separei aqui pra vocês, mano Se liga só, separei aqui pra vocês No meu celular Já deixei no esquema aqui, ó Vocês podem ver O meu melhor momento no iFood Nesses dois dias eu ganhei 385,10 reais Mano, isso daqui eu ganhei em dois dias Apenas dois dias Mas olha a data 22 do 2 a 23 do 2 Mano, foi em fevereiro, ó Fiz aqui as entregas Na verdade eu vou começar aqui por baixo Porque aqui é por baixo que começa Fiz as entregas aqui, ó Na sexta-feira E ganhei a promoção 70 reais Boa época, hein? Época que tinha promoção Ganhava 70, 50 100, 120 E aí no sábado eu fiz as entregas, ó Ganhei a promoção do almoço 65 reais a mais E aí também Fiz a da janta, ó Ganhei até umas gorjetas, ó Gorjeta 3 reais Gorjeta 1 real Eu ganhava bastante gorjeta, ó Outra gorjeta E aí ganhei a promoção de 70 reais Fiz mais duas rotas e acabou Então nesses dois dias, mano Eu ganhei 385,10 reais E hoje em dia Dá pra fazer esse valor? Mano Vamos dar um rolê de moto Eu vou falar tudo pra vocês Então rapaziada É o seguinte, mano Ainda tá valendo a pena Fazer as entregas de aplicativo? Eu ainda faço, entendeu? Mas vamos lá O que vocês têm que pôr na conta? O que que é valer a pena Na verdade pra você? Depende do que é valer a pena Pra você, entendeu? Depende do que é valer a pena Pra mim Cada um tem um objetivo Na vida Cada um tem Acha que vale a pena Uma coisa Outros acham que não vale a pena Entendeu? Assim Vou dar meu ponto de vista Eu acompanho um grupo De entregadores No Facebook Só que assim Lá eu não falo nada Entendeu? Lá eu só observo O pessoal nem sabe Que eu tô lá Mas eu fico só observando O que que os caras falam Assim Tem gente negativa E tem gente positiva E tem gente que não Não tá nem positivo Nem negativo Tá no neutro Entendeu? Tem gente falando Não vale a pena Não vou sair pra rua Pra ganhar Sete reais Taxa de dez reais O pessoal não quer ganhar isso Entendeu? Tem gente que fala Não O que eu ganho aqui Tá bom Pelo menos eu tenho Uma renda extra Num Num Depende só da empresa Tal Consigo Sair no final de semana Com esse dinheiro aí Consigo comprar uma coisinha a mais Com esse dinheiro Tal É pouco Mas pelo menos Eu tô ganhando alguma coisa Tem gente que não Nenhum nem outro Não reclama Também não fala nada Entendeu? E assim Eu No meu caso Tudo pra mim é lucro Tudo pra mim é lucro Entendeu? Tudo pra mim é lucro E outra coisa Que eu vou falar aqui Que eu assisti no vídeo Do motoca cachorro Que ele falou E eu fiquei pensando E realmente tem sentido Sobre Trabalhar Que ele fez um vídeo Falando se ele ainda Precisava continuar Fazendo as entregas Sendo que ele tava Fazendo os outros Negócios dele Lá Entendeu? Assim como eu também Assim você Você precisa trabalhar Tavares? Ou igual o motoca Falou O motoca precisa trabalhar? Igual ele falou Trabalhar Não é pra quem precisa Trabalhar É pra quem quer Como assim Não é pra quem precisa Não é É pra quem quer É igual ele falou Tem uma par de nego aí Passando necessidade Tem uma par de nego aí Que precisa de um trampo Precisa ganhar dinheiro Precisa Comprar alguma coisa Pros seus filhos Pras suas filhas Precisa de alguma coisa Entendeu? Precisa pagar uma conta em casa Precisa dar algo melhor Crescer na vida Comprar um carro Uma moto Mas assim Fica parado Mano Não quer trabalhar Esquece Com ele Se for pra ganhar Sete contos de taxa Dez contos de taxa Não quer Prefere ficar em casa Entendeu? Então assim O trabalho não é pra quem precisa O trabalho é pra quem quer Tem gente que aí Já tem carro Já tem moto Já tem casa E continua nas entregas Entendeu? Sempre querendo fazer um a mais Aí pra ter um algo guardado Pra pagar uma conta Pra ganhar um a mais Por fora Entendeu? Pra tomar sua cerveja Sei lá Mas sempre tá ali trabalhando Por mais que nem Precise tanto assim Entendeu? Então os aplicativos Hoje em dia Valem a pena? Rapaziada Vamos falar bem sinceramente Pra quem não tem nada Mano Sempre vai valer a pena Entendeu? Pra quem tem um objetivo Sempre vai valer a pena Puta mano Esse canal tá mais na contra Mal do que tudo Então sempre vai valer a pena Entendeu? Não tem essa de Ah não vale Não vale a pena Só não vai valer a pena Quando não tiver Virando nada mesmo Tiver muito ruim mesmo Agora se você ganhar 100 conto por dia 70 conto aí Trabalhando Num determinado horário Já vale a pena Tem essa O valer a pena Depende do seu objetivo Como eu disse Depende da sua necessidade Não tem como eu falar Se vale Se não vale a pena Essa é a verdade Então rapaziada Só pra finalizar aqui Pra vocês Deixar bem claro aí O que eu quis dizer É Tudo depende aí Da sua escolha Da sua prioridade E do que vale a pena Pra você Entendeu? Hoje em dia Os aplicativos Eles tão pagando Tudo certinho Mano Então assim Paga certo Paga em dia Do dia que eles prometem Eles pagam Pelo que eu sei Não tem nada atrasando Não tem nenhum aplicativo Atrasando Pagamento Referente às taxas Também É Todos os aplicativos Tão com a mesma média De taxas Mano A mesma média Isso mesmo Tão pagando quase A mesma coisa Todos os aplicativos Seja iFood Uber Eats Rappi Globo Não existe mais Aqui no Brasil Não Mas assim Os aplicativos Que tem Tão pagando Todos tão pagando A mesma coisa Entendeu? Ninguém tá pagando Nada mais Que o outro É As promoções Que tem Os aplicativos É Faça entregas Das Tal hora Até tal hora E cada viagem Vai ter Três reais a mais Seis reais a mais Quatro reais a mais Mas assim É tudo a mesma coisa Não tem nada diferente Nenhum aplicativo Tá pagando mais Nenhum aplicativo Tá tendo promoção Top Assim Mas Pra quem Não Não tá Empregado Pra quem Tá querendo Um extra Pra comprar Uma Maltinha nova Quem sabe Um patinete Uma bike Não sei qual Que é seu objetivo Vale a pena Irmão É dinheiro Que tá entrando Né Então vale a pena Ixi Cortei pela Contra mão Logo O STT Ali De Trânsito Mas é É isso Mano Meu ponto de vista É esse E outra Igual eu falei Emprego É pra quem Quer Não pra quem Precisa Então é isso Aí mano Se você gostou Desse vídeo É mandando É real mesmo Tô mandando É real Não tem Assim de ficar De mimimi Alisando não Gostou desse vídeo Deixa aquele likezão Aí pra ajudar O canal a crescer E rankear o vídeo Me segue no Instagram Arroba Tavares 160 E se inscreve No canal Se você ainda Não é inscrito Vai ter outros vídeos Aí diferentes No canal Não vai ter Só de entrega não Vou voltar A treinar Uns grauzinhos Aí Mas eu quero pegar Uma motinha Véia Pra treinar uns graus Não quero treinar Com essa daqui não Que tá muito nova E assim Além de tá muito nova O projeto que eu fiz nela Mano Tá finalizado Não tem nem mais O que alterar aqui na moto Sinceramente falando Se eu for alterar alguma coisa É no escape Só pra ver se Sei lá Outro escape Vai ficar mais legal Mas fora isso Irmão Não tem mais nada Que mexer nessa motoca Aqui não Tá zerada Ou se for pôr Alguns cromos Igual eu queria pôr Mas aí se eu Põe o cromo Ou compro uma motinha Véia Pra treinar uns grauzinhos É motinha Véia mesmo De leilão Sucata Entendeu Então é isso rapaziada Tamo junto Vrau Fui